É isso aí Claudião, vai embora com a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, vida longa! Vai com Deus! Agora é real né Jojão? Entrei dentro, entrei dentro do caminhão ali, cai uma realidade meio estranha. Graças a Deus. Obrigado Sérgio, obrigado família. Sábado são exatamente 8 minutos para as 8 da noite, você vai para casa feliz, vê a família, vê a filha, o filho, a mãe e o pai. Então esperando, esperando ansiosos da sua chegada lá. Vai com Deus, Deus te acompanha e Deus te ilumine. É isso aí meu irmão, e para precisar estamos aqui. Acelera o carro motorista. Valeu gente, abraço para todo mundo, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, valeu, valeu, valeu! Falou! Olha a onça motorista, olha a onça! Acelera o carro motorista em Anguera, Bandeirante, graças a Deus! Ai, quanto é bom falar! Acelera o carro motorista, é bom demais! Que maravilha saindo de São Paulo, sabadão! Quero agradecer a todos pelo carinho, a todos, sem exceção. Muito obrigado! Com o capitão do navio ali, o Jorge Machado, parando na nossa dianteira, mais a dona Cris Machado. Respira motorista, respira motorista! Estamos saindo aqui do Osasco, já sentindo a Anguera, mas graças a Deus vai dar tudo certo! Beleza? Tchau, calma que eu tenho um plano, ir para casa, graças a Deus! Acelera o carro motorista! Jorge, vamos aí! Jorge, vamos lá! Aô, São Paulo! Aô, São Paulo! São Paulo de terra boa! São Paulo de gente boa! Vamos lá! Acelera! Onde o motorista tá? Olha aí, motorista! Onde o motorista tá, Dona Cris? Estamos no posto! Está no posto! Primeira abastecida, depois de sair da técnica, né? Sim! Olha o Jorge! Eu não sei se o sorriso, se é o Bill Gamayal, é o deles! Olha o jeito! É o nosso! Gente, estou muito feliz! Muito, muito, de verdade! E um pouquinho triste também, porque o caminhoneiro aqui, o nosso motorista, tá indo embora! Mas eu tenho certeza que Deus já tem planos maiores para ele! Que Deus abençoe toda a família dele! Ele vai ser muito feliz! E com certeza a gente vai estar de novo juntos! Com certeza! Com certeza! Olha a onça motorista! Olha a onça motorista! Valeu, valeu! E aí, Jorge! E aí, Jorge! Vamos acelerar mais eu aí? Já que nós estamos no posto, vamos acelerar? Vamos embora para Brasília? Não! Vamos deixar para a próxima! Vamos deixar para a próxima! Vamos deixar para a próxima! Mas eu espero que vocês virem aqui mais vezes! Vai ser essa a vinda de São Paulo, mas vai ter outro! Que Deus quiser! Que Deus quiser! Não esquece de ligar para o menino lá, hein? Para o menino? Da Gafo! Da Gafo! Da Gafo! Ligar para o Herrera! Isso! Vamos ligar! Vamos ligar para o pessoal lá! Quem sabe tem coisas boas! Quem sabe tem coisas boas lá, né? Justamente! Acaba que eu tenho um plano, né? Justo! Eita, rapaz! Olha a sua alegria! Olha aí, ó! Onde o motorista está, rapaz! No posto! Está no posto! Está no posto! Valeu, valeu! Valeu, gente! Com Deus! Vamos dar uma animadinha aqui! Que eu não vou ficar triste do seu lado aqui, não! Vamos dar só uma animadinha! Vamos dar uma animadinha aí! Porque nós não vamos passar tristeza para ninguém! Vamos passar alegria! Que a gente está assim, emocionada, por alegria! Sim! Para vocês serem feitos com a minha vida! Nós estamos do lado da Anhanguera! Chega de choro! Já chega! Já estou indo embora! Deu! Deu de choro! Já deu! Fica plena aí! Fica plena! Parou! Fica como? Fica plena! Chega! Tá bom? Verdade! O Jajão está ali vigiando o Santista lá! Olha aí, ó! Vigiando o Santista não, né? Do lado de um trabalhador, de um guerreiro, de um Santista! E... Cara! Estou bom de poder estar aqui! Que emoção! É muitos dias aqui! É muitos dias vindo! É muitos dias com problemas! E eu estou indo embora! Graças a Deus! Meu Deus! Muito obrigado! Não tenho a agradecer, Maldito! Obrigado! Obrigado! Eu agradeço você! Chega! Eu conheço essa pessoa maravilhosa que você é! Desejo tudo de bom, de melhor na sua vida, na sua família! Óbvio, gente! Uma pessoa incrível! Uma pessoa incrível! Isso é só um pouquinho do que a gente passa aqui! Porque o resto tem horas que não dá nem para gravar e mostrar não! Porque... Vou falar para você! É disso! Eu sou muito grato por você estar falando um pouco da Tecnicado, do Jorge, do Dona Cris, do Bruno, do Guilherme! Porque... São uma família fantástica! Essa mulher aqui, ó! Essa mulher que constrói os filhos dela, que faz isso! Os filhos dela são tão humildes! O marido dela... Sabe? E ela é o... É o alicerce da casa! Com certeza! Porque... A gente... Quem somos nós, homens, tem uma grande mulher, né? E ela é fantástica! Essa mulher... Eu sou seu fã, viu? Obrigada! Sinceramente! Eu sou seu fã, viu? Você é demais! Muito obrigado! Obrigado mesmo! Eu tenho que agradecer, gente! Muito obrigada! Por tudo! Por tudo! Deus é maravilhoso e colocou esse ser humano aqui na vida da gente! Eu só agradeço! É uma família que a gente acabou aqui ganhando, né? Eu quero conhecer você, Maria! Ó! Eu sou esposa também! Viu? A gente vai estar juntos! Se Deus quiser! Você vai ver! Eu vou trazer elas aqui! É isso aqui? É! Donaquist tá entrando e a terra da garota garoando, né? O motorista tá aqui no posto! Donaquist entrou ali! Eu vou falar pra você uma coisa! Paulinho! Paulinho! Um forte abraço, Paulinho! Olha! Olha isso! Mil quinhentos e quarenta reais! Você sabe por que que é isso aqui? O Jorge abateceu o caminhão! A carona não é pela metade, né? Complicado! Difícil! Deus é mais! Valdez vou pagar esse custo! Cuidado, gente! O motorista tá no posto indo embora! Agora o motorista tá no posto e vai embora! Agora vai embora! Motorista! Não vem chorar de novo! Eu não aguento mais! Essa despedida tá muito complicada! Parece que a ficha vai cair só quando eu roubo! Ou roubo na velha ali! Gente! Deus abençoe motorista! Tchau! Eu vou chorar de novo! Tchau! Deus abençoe você! Faz isso! Deus abençoe todos os teus escritos! Que Deus te ilumine, tá? E que você leve essa experiência que nós tivemos! E que eu posso te falar como você roda muito pro lado de lá! Leve essa alegria contagiante sua que você tá sentindo hoje! Leve essa alegria sua pros brasileiros que estão lá pro lado do Nibituba, pro lado do Goiás, pro lado do Sinop! Manda um abraço pra todo mundo! Obrigado! Pra todos vocês, gente! Obrigado! Fiquem com Deus! E quem sabe até uma próxima vez! Se Deus assim nos permitir! E acelera o carro motorista! Acelera o carro motorista! E a onça motorista! Vamos fazer uma onça aqui na frente? Vamos! Vamos fazer uma onça! Essa aqui vai ser a última de poucas, tá? É! E por enquanto vai ser a nossa despedida aqui em São Paulo! Dessa longa história! Dessa bonita história! Dessa família linda! Dessa Tecnica! Dessa mulher incrível! Desse pai incrível! Dessa mãe incrível! Que tá aqui do meu lado! Eu tive a honra de conhecê-los! E eu não vou mais falar com a senhora! Eu não vou dar conta! Gente! Fiquem com Deus! Todo mundo! Não vai dar! Olha a onça no três! Um! Dois! Três! Olha a onça motorista! Tchau gente! Fica todo mundo com Deus! Valeu! 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 Benito! Deve mais! Deve mais! Deve mais! Deve mais! Deve mais! Cine! Nessa época! Ah! Seu filhão de Quintena! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL